Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei De cor, naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho não fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto uma mesa, um canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa nota doida não doia assim Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bando Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim E a saudade dele tá doendo em mim Eu não sabia que doía tanto uma mesa, um canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa nota doida não doia assim Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bando E naquela mesa não doia assim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Tchau